Dom José Lanzaneto está há 14 anos como titular de Guaxupé, no sul de Minas. Dom Lanza celebra os 105 anos da diocese, respeitando as normas sanitárias de cada cidade que pertence à Igreja Particular de Guaxupé. Nós tivemos aqui uma semana intensa de exposição do Santíssimo, missa de manhã, exposição do Santíssimo. A catedral ficou em movimento praticamente durante todo o dia. A gente orienta para não ter concentração, aglomeração. E, de fato, as pessoas têm rezado bastante, têm observado tudo conforme manda a Secretaria de Saúde. Dom José Lanza conta que cada cidade da diocese mineira tem normas próprias de restrição no que se refere à participação presencial nas igrejas. Por exemplo, Guaxupé, de uma forma, você vai lá em Paço, de outra forma, você vai em Pós-de-Caldas, é outra forma, Pós-de-Caldas, uma cidade de 170 mil habitantes, que recebe, na verdade, também outras cidades, né? E nessas cidades, acolhe nos hospitais, nas UTIs doentes de outras cidades. Então, aí complica um pouco, vamos dizer assim, o próprio andamento da cidade, né? Dom José Lanza Neto diz à Rede Vida que o clero da diocese de Guaxupé é relativamente jovem. Um ponto positivo diante destes tempos de coronavírus, pois poucos padres estão no grupo de risco para a doença. E como nós temos também um clero bastante jovem, acho que isso é uma vantagem, me parece que nós tivemos um ou dois casos apenas, que eu estou me lembrando aqui, apenas de um, dois casos, aliás. Dois casos, inclusive um padre precisou ir para o hospital, precisou ser entubado, mas foi pouco tempo e logo já começou a trabalhar e o outro teve sintomas, um outro padre teve sintomas, né? Da Covid, mas, no mais, está tudo certinho, porque os padres têm tomadas devidas precauções. E os nossos padres têm feito, por exemplo, têm feito aglomeração, nas missas, a questão da higienização, é todo o cuidado, máscara, a gente tem que celebrar com máscaras, né? De máscara, então, a gente tem, assim, tomado todos os cuidados.